Os 9 titãs originais são titãs que herdaram os poderes da Ymir, a progenitora dos titãs. E dentre esses 9 titãs, criaram-se muitas subclasses. E também cada titã carrega a sua própria individualidade. E nesse vídeo de hoje vamos ver os níveis de titãs mais poderosos de Shingeki no Kyojin. Do mais fraco até o mais forte. E também outra coisa que eu quero deixar destacada aqui é que nenhum titã é inútil. Pois pra definir em uma batalha qual titã se sobressai com o outro, E isso vai depender muito do portador. Ou seja, não importa se o titã seja um titã quadrúpede, ele pode sim ganhar do titã de ataque. Caso o seu portador seja bastante experiente. Mas enfim, eu me chamo Marcelo e já deixa aí nos comentários qual é o seu titã favorito. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. O titã quadrúpede, como seu próprio nome já fala, é um titã que anda sobre 4 patas. E dentre algumas habilidades exclusivas do titã carroceiro, está a sua incrível resistência. E também uma velocidade acima da média. E graças a sua resistência incrível, ele consegue percorrer uma grande quantidade de quilômetros, Sem ao menos expressar alguma reação de cansaço. E ainda por cima, o titã carroceiro consegue fazer isso carregando uma carga. Então já dá pra ver que o bicho é bem resistente, hein? E algo bastante interessante no titã carroceiro, é que ele pode se transformar múltiplas vezes seguidas. Porém, a ataques de alto dano, o titã carroceiro não consegue aguentar muito. Pois ele não tem nenhuma camada de armadura protetora pra se defender. A aparência do titã mandíbula é bastante estilosa. Se a gente for olhar pro do Marcelo e também do Garlard. E o titã mandíbula é conhecido por ser um dos titãs de pequeno porte. E também conter uma grande agilidade e velocidade. E ainda mais, uma força bruta incrível. Que com as suas mandíbulas, ele praticamente consegue destruir qualquer coisa. E sem ao menos falar das suas garras cristalizadas. Que dão a ele uma incrível capacidade de gerar dano. E com a sua máscara cristalizada, ele consegue obter uma grande defesa. E essa cristalização da máscara do Garlard parece ser a mesma cristalização do corpo do Reiner. Então meio que dá pra dizer que o titã mandíbula é um titã até que bastante completo nesses requisitos. Podendo assim se defender de projetos e também de socos. O titã de ataque é um dos titãs que tem aparência um tanto quanto assustadora. Pois ele não possui lábios e também fica com seus dentes à mostra. E o titã de ataque é o titã que mais se parece com um titã normal. Um titã irracional. Só que porém, o corpo do titã de ataque foi feito exclusivamente para combates. Assim conseguiu ser bastante versátil. Tanto em uma luta no chão, quanto em uma luta em pé. E também a sua força é um pouco acima da média dos titãs. Pois como podemos ver quando o Eren tampou o buraco lá de Trost. E também quando ele estava fazendo uma mesclagem de técnicas de jiu-jitsu e força bruta contra o titã blindado. E agora com toda certeza podemos ver que o corpo do titã de ataque é um dos poucos titãs que consegue abrir uma grande versatilidade no mundo das artes marciais. Porém, algo que faz o titã de ataque ser especial é a sua habilidade de poder ver o futuro. Basicamente o titã de ataque consegue ver as memórias futuras de seus portadores através do mundo dos caminhos. Pois lá no mundo dos caminhos tudo é interligado, seja o passado, o presente e o futuro. E é dali que o portador do titã de ataque consegue ver as memórias futuras de seus descendentes. E se aproveitando dessa habilidade da forma correta, esse titã pode se tornar um pesadelo. A titã fêmea provavelmente é um dos poucos titãs que tem agilidade e mobilidade acima da média, da partir dos titãs de 10 metros pra cima. A titã fêmea, assim como o titã de ataque, contém um corpo exclusivo para batalhas. Pois assim como o titã de ataque, a titã fêmea consegue abrangir uma grande versatilidade de movimentos. E também uma maior aplicação em alguns golpes de artes marciais. E sem contar do seu endurecimento. E fazendo essa mescla de artes marciais e seu endurecimento, a titã fêmea acaba se tornando um oponente bastante mortal. E uma das habilidades exclusivas da titã fêmea é o seu grito. Com seu grito ela consegue chamar os titãs puros a ir aonde ela esteja. E essa habilidade é usada principalmente para fugas. Ou talvez para encurralar algum outro inimigo. Porém, essa habilidade pode ser um pouco meio que suicida. Pois uma vez quando os titãs puros são chamados, provavelmente se você estiver na frente deles, eles vão te devorar. O titã bestial de Zeke eu coloquei nessa posição por causa do seu sangue real. E também dos seus benefícios. O titã bestial é um dos titãs que tem a aparência mais chamativa dentre os novos titãs. E principalmente a forma do Zeke, que é simplesmente um macaco pançudo. As principais vantagens do titã bestial de Zeke é o seu ataque de longa distância. Que com seu ataque ele consegue remessar projéteis em uma velocidade incrível. Causando danos catastróficos. Porém, a sua desvantagem é que em uma batalha de curto alcance, ele acaba se saindo muito mal. Porém, com seu sangue real isso meio que ajuda a encobertar essa sua fraqueza. Pois com seu sangue real ele consegue utilizar um tipo de coordenada. Que transforma os súditos de Mirk que tenham ingerido seu fluido espial em titãs puros. E assim ele consegue controlá-los como se fosse o seu exército. Agora em quarto lugar temos o titã blindado. Que como já sabemos em uma batalha de curto alcance, ele se sai muito bem. Claro, caso seu portador saiba usar o titã. As habilidades do titã blindado tem elevado ao máximo a sua resistência física. Tudo graças a sua armadura endurecida. Que graças a essa proteção ele é capaz de suportar até mesmo tiros de canhões. E com uma defesa quase que impenetrável, ele também vem com uma super força. E foi com essa super força que ele conseguiu destruir um dos portões lá das muralhas. Porém, graças ao peso de sua armadura, ele é um dos titãs que mais se cansa fácil. O titã martelo de guerra é um dos titãs mais bonitos de toda a obra, na sinceridade. Inclusive, se você não viu o vídeo de todos os titãs martelos de guerras, tá aí no card pra você assistir. A aparência do titã martelo de guerra é bastante peculiar. Pois ele tem uma camada fina de pele endurecida. E também a sua coloração esbranquiçada. O titã martelo de guerra é um dos titãs que tem o maior poder de fogo. Pois ele consegue cristalizar qualquer tipo de arma que ele queira. E provavelmente essas armas cristalizadas conseguem ser superiores à proteção do titã blindado. Porém, não é só armas que o titã martelo consegue fazer. Ele literalmente consegue usar o cenário ao seu favor. Como até mesmo criando um chão de espinhos. Assim, possibilitando o ataque de qualquer direção que seja. E em segundo lugar, o titã colossal com seus 60 metros de altura, com certeza é um dos titãs mais resistentes de toda a obra. E sem falar na dificuldade de matar esse bicho. Pois caso o portador se sinta ameaçado, ele é capaz de transformar a massa muscular do titã em vapor. Um vapor tão poderoso que foi capaz de grelhar o Armin. E um dos feitos e habilidades que faz o titã colossal ser um dos mais temidos entre os nove titãs originais é sua capacidade de explosão. A sua explosão é tão poderosa que conseguiu explodir uma frota de navios inteira. Assim como o Armin fez lá na quarta temporada. E também como o Bertolt já havia feito lá na terceira temporada. Onde que ele conseguiu deixar um estrago bem grande lá em Xinganchiná. E agora, em primeiro lugar, é o titã fundador. O titã fundador é o titã mais poderoso dessa lista. Pois o titã fundador, quando possui sangue real, ele pode criar titãs a partir lá do mundo dos caminhos e da areia de Ymir. Algo bastante semelhante que Calfruits já havia feito. Quando ele pediu pra Ymir criar aqueles titãs colossais. Pois quem não sabe, é a própria Ymir que constrói os titãs. Seja eles titãs originais ou até mesmo titãs puros. E sem falar que o titã fundador é o ponto onde os caminhos se encontram. Ele é a própria coordenada. E digamos, caso você esteja se perguntando qual a coordenada é a mais poderosa de Zeke ou do titã fundador. Provavelmente vai ser a do titã fundador. E além das habilidades de moldar titãs e também de controlá-los. O titã fundador consegue remover as memórias de seus súditos. E além das suas habilidades de manipulações de memórias. Parece que o titã fundador é o único titã que pode sofrer uma metamorfose. Digamos, uma transformação quando usado ao máximo. Junto com os poderes de Ymir. Como por exemplo, o titã da Frida Reis tinha em torno de 13 metros de altura. Mas caso a Frida Reis conseguisse utilizar ao máximo o poder do titã fundador. E também solicitasse poder para Ymir. Seria bem capaz de acontecer uma transformação. Assim como aconteceu com o titã de Eren. Que virou aquele titã esqueletão com mais de 300 metros de altura. Mas agora eu quero saber qual é a sua lista dos titãs mais poderosos. Comenta a sua lista aí embaixo. E também não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. O meu nome é Marcelo, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.